Boa tarde a você que nos acompanha na TV 247. Hoje entrevistamos aqui a ex-ministra do Combate à Fome, Tereza Campelo. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Paulo Moreira Leite participa comigo, Leonardo Atush. Vamos debater políticas sociais e retrocessos na questão da desigualdade desde o golpe de 2016. Boa tarde, obrigado. Sei que seu tempo é escasso, que tem um voo daqui a pouco, mas vamos tentar aproveitar ao máximo. Boa tarde, obrigado pela oportunidade. Vamos começar então pela questão do golpe, que vem desde 2016. Você foi muito próxima à presidente Dilma durante todo o processo. Um governo quer dizer que tinha como mote a erradicação da pobreza e uma meta que foi alcançada. Como é que o Brasil está nesse aspecto de 2016 para cá? Falar do golpe e dos impactos, é difícil você escolher qual a área que você fala, porque o alcance das medidas do ponto de vista do retrocesso é generalizado. Mas se a gente for olhar a questão da miséria e da fome no Brasil, talvez seja um efeito mais imediato que a gente já sente. Já sente nas ruas, nas grandes cidades. E nós tivemos a semana passada já um alerta das Nações Unidas de que o Brasil corre o risco de voltar para o mapa da fome. Como é que foi esse alerta? Só para a pessoa ter ideia do que está acontecendo. O que as Nações Unidas, todos os anos, a agência das Nações Unidas que cuida da questão da alimentação, da subalimentação no mundo, fez um alerta de que no mundo todo vem caindo o número de pessoas em situação de subalimentação, na América Latina também, mas que o Brasil, que é o grande exemplo no mundo de que é possível superar a fome e a miséria, corre hoje o risco de voltar para a fome. Então, isso foi dito pelo secretário adjunto da FAO, é um alerta para a América Latina como um todo. E eu acho que é importante entender, o Brasil, quando o presidente Lula assumiu, tinha 10% de pessoas em situação de subalimentação de fome. cai para 1,7% em 2014, são 82% de redução de pessoas em situação de subalimentação em 11 anos, porque nós estamos falando de 2003 a 2014. O relatório do ano passado já mostra menos de 1%, que é 0,7%. O que a FAO diz? Primeiro, ninguém fez nada parecido com o Brasil em países com a população tão grande. Segundo, quais foram as medidas? E ela alerta para a volta exatamente olhando para as medidas. Por que o Brasil saiu do mapa da fome? Primeiro, segundo as Nações Unidas, não segundo a Tereza, segundo as Nações Unidas. Primeiro, ter colocado a fome como prioridade. Quer dizer, as várias políticas públicas no Brasil estavam orientadas para essa agenda, inclusive do ponto de vista de alertar a população. O nome do programa era Fome Zero, o nome do Ministério, Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome. A fome saiu das prioridades, você pode olhar no orçamento, nenhuma das políticas que promovem... Não é assunto dos processamentos do governo, é como se não fosse mais um problema, né? A fome foi durante 500 anos um problema no Brasil, não porque o Brasil não produzisse comida. O Brasil sempre foi um grande produtor de alimentos. Era por quê? Porque a população não tinha acesso e porque se olhava a fome de forma naturalizada. Ah, é natural, sempre foi assim, por causa do passado escravocrata, por causa disso. Quer dizer, tinha... Hora que você olha e fala, não, eu quero acabar com isso, e em 11 anos você reduz 82%, mostra o quê? Que, na verdade, a política reverte uma situação que era uma situação resultante da própria política, né? Ou da ausência de políticas... A principal política era o Bolsa Família? É o Bolsa Família? Não, então. O que as Nações Unidas levantam? Primeiro isso, a prioridade é colocar claramente políticas... Colocar no orçamento políticas públicas. E coloca o quê? O problema do brasileiro era o de acesso. O acesso à alimentação... Eu não tenho dinheiro para comprar comida, essa é a verdade. Bem simples. Então, são várias as questões que alteraram o padrão, a possibilidade de acesso a esse alimento. Um aumento do salário mínimo. Segundo, formalização do trabalho. Bolsa Família. Expansão da rede de aposentadorias no Brasil, com a aposentadoria rural. Benefício de prestação continuada, que são os benefícios assistenciais. Então, quando você olha o conjunto dessas políticas, é o conjunto que está sendo desmontado. O processo de terceirização, que foi aprovado, ele bate em cheio no processo de segurança e na rede de proteção do trabalhador. Esse trabalhador vai ser informal, vai sair fora da rede de segurança. Aposentadorias rurais. A aposentadoria rural, que está sendo reformada. O seguro-desemprego está sendo espremido. O Bolsa Família, que já tem previsão de redução para o ano que vem, no próprio orçamento. E o salário mínimo, que você não vê nenhuma perspectiva de que ele continue tendo a expansão que ele estava tendo. Junto com o desemprego. Quer dizer, na verdade, você tinha que a rede de proteção ter se expandido. Por quê? Porque a população está em situação de desemprego. Está mais necessário agora do que no período de crescimento. Exatamente. Então, na verdade, essa rede de proteção tinha que ser expandida e ela está sendo constrangida. Então, você deixa de ter prioridade, você tira do orçamento. Alguns dos nossos programas, eles desapareceram. O programa de aquisição de alimentos, por exemplo, que era um programa que pegava os dois nados, comprava da agricultura familiar pobre e entregava alimentos para a população de baixa renda, em abrigos, em vários... Acabou. Aliás, a agricultura também está sendo desmontada. Ele chegou a ter quase um bilhão no nosso governo, no programa de aquisição de alimentos, para o ano que vem tem 750 mil. Quer dizer, ele não paga... De um bilhão para 750 mil. De um bilhão para 750 mil. Mil? Ou não, 750 milhões? 750 mil. Quer dizer, é matido que é de... Não, é só para... Não, é só para... Quando você falou, eu pensei que era 650 mil. Um corte de 25%. Não, corte de 100%. É corte de 100%. Fica 0,000000. Só deixou ali a dotação aberta, talvez, sei lá, para pagar alguma coisa. Para o que é isso? Para extinguir a agricultura familiar, para favorecer a grande propriedade. Qual que é o sentido de uma medida cruel como essa? E, no caso da agricultura familiar, desapareceu. Esse é um dos programas. A agricultura familiar desapareceu do orçamento. A própria agricultura comercial, o grande agronegócio, também teve uma redução grande. Quer dizer, a produção de alimentos não é mais uma questão no Brasil. É uma situação... Não é só eu não estou preocupado com o pobre. Eu não estou preocupado em garantir alimento saudável. Eu não tenho mais política de segurança alimentar. Então, quer dizer, quando a gente pega o assunto fome ou o assunto miséria, a tendência, de fato, você pega o que tinha tirado o Brasil do mapa da fome e o que aconteceu com esse conjunto de políticas que tende a desaparecer... É lógico que o... O programa de Apoio à Família acabou. Acabou. Eu até queria... Absurdo. Embora tenha sido uma redução grande, se a gente somar todos esses programas, o pedaço, o naco deles no orçamento é relativamente pequeno. Quer dizer, as pessoas acham, ó, a Bolsa Família, isso e aquilo... São programas muito baratos, perto do tamanho do Estado brasileiro. O Bolsa Família se tornou uma referência no mundo exatamente por conta disso. O Bolsa Família custa 0,47% do orçamento e chega a 47 milhões de pessoas. Qual que é a receita para esse milagre? Vamos falar assim, qual que é a receita para esse milagre? Porque falando 0,47% de 47 milhões, peraí, qual é que é o... Por que é tão impactante assim? É uma ideia muito boa, muito combinada. Como é que é? Porque que ele é... Ele é um programa simples, né? Ele é um programa simples, né? Então, ele... A ideia é... O dinheiro vai para as pessoas e não se gasta com aquela logística gigantesca, comprando alimentos, distribuindo. Então, ele é uma ideia simples, que é você usa um cartão bancário, acaba com vários problemas, né? Porque aí você acaba com essa rede, né? Até o dinheiro... Intermediário. Aí entra, né? Um conjunto de políticos, governador, prefeito, até chegar no pobre, chega a 5%. Antigamente, quando era entrega de cesta básica, era totalmente diferente, né? Programas pontuais que aconteciam. Ele é um programa generalizado, né? Para a população pobre, portanto, é um programa generoso, mas simples. Ele tem a vantagem de ser fácil de controle, né? Porque você tem o controle dentro do banco e não tem aquela ideia de que eu te dei, né? A pessoa tem o direito, está lá, tem o cartão. A outra segredo do Bolsa Família é... Esse é o principal segredo, né? É... É o quê? Dar o cartão para a mulher. A mulher controla. Esse é um aspecto importante. Não, é muito importante. É mesmo? Não, é... Você está falando para dois homens. Então... É verdade. Eu sei que é isso. Eu sei que as pessoas dizem que é assim. O homem gás de cachaça. Não, não é isso, não. Não é isso, não. Não, não é. Eu até acho que a gente tem... Os cachaceiros e os não cachaceiros. Não, não é. A grande questão é a seguinte. Qual que é o segredo? Qual que é a prioridade número um da mulher? É o filho. Qual é o número dois? É o filho. Qual é a prioridade número três? É o filho. Qual é a número quatro? É o filho. O homem é assim. Você deu o dinheiro. Aí ele fala, bom, eu antes, eu vou consertar o telhado, porque assim, está chovendo, não sei o que. Não, esse é, por exemplo, eu posso fazer um investimento. Não estou dizendo que você está errado. Não está dizendo que é a botequinha. Você está dizendo que é a botequinha. Não, eu posso, por exemplo, eu sou um pequeno empresário, eu tenho um pequeno negócio e aí minha bicicleta está quebrada e eu vou pegar o dinheiro esse mês para consertar a bicicleta. Pode ter até um sentido lógico, é útil para a família. Só que se for a mulher, ela não vai consertar a bicicleta. Aí ela vai pegar o dinheiro e vai comprar comida para a criança, entendeu? E vai garantir a criança na escola. Tem pesquisa sobre isso? Tem pesquisa, tem tudo. A gente não está falando assim no profissionismo, não. Não, e quando se fala do Bolsa Família no mundo, uma das coisas que se diz é isso. Olha, o que você tem que fazer? Dar o cartão para a mulher, certo? Aí tem efeitos generalizados esse ganho. O empoderamento da mulher, do chefe de família, ela que cumpriu um conjunto de funções. Quando a gente decidiu que seria assim, isso foi altamente questionado pelas próprias feministas hoje, 14 anos depois, você já tem um consenso de que, na verdade, isso não... A produção te pede para olhar um pouco lá para o público de vez em quando, olha para a gente, olha para lá, dá um sorriso. Então, quer dizer, hoje nós já temos evidências empíricas e isso é bastante aceito, inclusive no meio internacional. Eu queria te perguntar, Tereza, sobre um pouco esse colchão social que foi criado com essas políticas, porque é o seguinte, quer dizer, até muita gente fala que no passado uma depressão econômica desse tamanho estaria produzindo saques de supermercado, cenas que o Brasil viu nos anos 80, 90 e que de repente acabaram. Então, essa gordura está acabando, ainda existe, porque, na verdade, é uma recessão gigantesca, talvez a maior da história do Brasil. A crise social aumentou, evidentemente, tem mais violência, mas essas cenas mais marcantes do passado ainda não voltaram. Não, é verdade, eu acho que tem a ver com a rede de proteção ainda existir. Ainda não foi destruída, né? Não, não foi a rede de aposentadorias, que é muito impactante, o próprio salário mínimo, que continua sendo um colchão e um farol para a sociedade. Agora, o que eu acho mais desesperador, eu diria, do nível de aceitação do empresariado, que deveria compreender a importância que esses programas sociais têm para a dinâmica econômica. Isso é muito importante. Eu fico tentando entender por que o conjunto dos empresários brasileiros, tendo vivido, por exemplo, nós temos dados que evidenciam, por exemplo, que cada um real que se gasta com o Bolsa Família, você tem de retorno, para a economia, um real e 78 centavos. Então, eu poderia dizer que isso é um investimento. É um retorno maior, não é um retorno maior. Não, isso é um retorno para o PIB. Se a gente for ver o impacto nos outros determinantes econômicos, ele chega a ser maior. Por quê? Porque o Bolsa Família, ele gera essas ondas. O beneficiário do Bolsa Família, ele não pega o dinheiro do Bolsa Família e poupa. Vai tesourar no banco. E poupa. Ele gasta imediatamente. E ele gasta em coisas que são produzidas no Brasil, diferente de outros setores da sociedade, que muitas vezes acabam comprando bens. Vai gastar, compram coisas importadas. Ele não, ele gasta com comida. Ele gasta com roupa, ele gasta com calçado, ele gasta com material escolar. Então, ele gasta com coisas que são produzidas no Brasil. Então, ele gera mais ondas na economia do que outros gastos públicos. A elite sabotou o mercado interno, na sua visão? A elite brasileira, ao apoiar o golpe, quer dizer, sabotou, destruiu o mercado de consumo? Sabotou. Isso é a sua galinha dos ovos de ouro, que é o próprio mercado brasileiro. O presidente Lula falou uma coisa que eu acho que é muito interessante, que é essa ideia de a maior riqueza do Brasil é o seu próprio mercado. Tem países que têm o mesmo nível de desenvolvimento econômico do Brasil, mas não tem 210 milhões de pessoas e falavam, bom, é uma oportunidade você ter tanta gente pobre, tanta gente sem capacidade. Se você der recurso para eles, você, na verdade, está gerando possibilidade de consumo, que é uma coisa que as pessoas tratam como se fosse um crime. Mas eu lembro, eu venho da imprensa econômica e trabalhei durante muito tempo, isto é dinheiro, todo o discurso empresarial durante o governo Lula eram 40 milhões de pessoas que entraram no mercado de consumo, não sei quantas pessoas foram bancarizadas, todo o discurso era esse. E, de repente, aconteceu alguma coisa que a classe dominante resolveu sabotar o mercado. Não, e é engraçado... Uma Espanha, uma Argentina. Exatamente. É engraçado que essa ideia da sociedade, do mercado interno de massas, que é uma ideia que a gente sempre defendeu, você olha, está nos programas do Lula, lá de 94, 98, de 2002, que era o quê? Ter essa população tendo acesso à renda e oportunidades inserida na produção e no consumo. Isso fica parecendo que é uma coisa consumista. Então, por exemplo, tem um dos dados que eu mandei para vocês, daqui a pouco a gente vai ver, que mostra o seguinte, que 55% da população pobre no Brasil não tinha geladeira. Então, quando a gente fala, ah, foi inserida no mercado de consumo, a pessoa não tinha geladeira. E esse dado aí é um dado subestimado, porque tinha muita gente, porque o técnico do IBGE, o pesquisador do IBGE, ele chegava na casa e falava assim, a senhora tem geladeira? Aí ela falava, tenho. Pergunta. Se ele perguntasse a outra coisa na sequência, que a senhora está ligada na rede elétrica, ela ia dizer, não, a geladeira era o quê? Era um armário que ela ganhou da patroa e estava lá guardando roupa, comida, alguma coisa. Então, esse dado já é superestimado. Então, 55% dos brasileiros pobres não tinham geladeira. Isso passou para 92%. Tem geladeira hoje. Quer dizer, num período de 13 anos... Geladeira conectada. Num período de 13 anos, você simplesmente inverteu essa situação completamente no Brasil. Por que você compra geladeira? Primeiro, porque você tem renda. E segundo, porque você tem eletricidade. Quer dizer, você está falando de acesso e fica parecendo que é consumismo, né? Exatamente. Eu queria que você falasse isso. Isso é consumismo? Eu não aguento conversas intelectuais que dizem o seguinte, não. Este governo, não é um governo que fez muita coisa, mas estimulou o consumismo. Em vez de... Eu queria que você falasse um pouco. Porque se a pessoa, você acha que eu quero entrar na casa e essa pessoa para falar. Consumismo é o que mesmo? Não, agora, nós estamos falando de geladeira. Vamos pensar o que é uma geladeira para um pobre, né? Estamos falando de geladeira, ah, cervejinha gelada. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de segurança alimentar. É um dos bens mais estratégicos para segurança alimentar. Segurança alimentar não só do ponto de vista, né? De poder guardar um alimento, mas assim, de reduzir diarreia, certo? De reduzir infecção, né? Então, nós estamos falando... Então, nós estamos falando de um bem absolutamente estratégico do ponto de vista e de direito. Então, assim, fica parecendo que foi direito ao consumo. Não, nós estamos falando de direito à segurança alimentar. Eu quero discutir desigualdade do acesso à geladeira, entendeu? Por que nós vamos discutir desigualdade somente do ponto de vista de renda e de patrimônio? Porque aí é abstrato. Então, o que significa uma geladeira para uma população pobre? Então, isso é falta de acesso à desigualdade em todos os aspectos. Então, desigualdade no Brasil, ela tem várias faces. Pode ser que na França não tenha. Pode ser que... Falar em França, você está sendo assistida na França, em Luxemburgo. Porque as pessoas aqui se manifestam. Então, tem Parnaíba no Piauí, Espírito Santo, tem o Brasil inteiro. Já aparecendo aqui, França, e muita gente elogiando e tal. Eu só não queria perder o mote, porque hoje você participou de um encontro do Partido dos Trabalhadores para traçar uma plataforma de governo, o Brasil, que o povo quer, se eu não me engano. Isso mesmo. O que vai sair desse encontro do ponto de vista de combate à desigualdade, combate à fome? Qual vai ser o eixo para um novo programa popular? Então, a plataforma é uma ideia bastante interessante de que a gente possa permitir que não só a nossa base partidária, mas todo mundo esteja interessado em nos ajudar a construir um programa de governo, possa participar. Então, tanto você pode dar uma ideia, você entra na plataforma, o Brasil que o povo quer, e você pode colocar uma ideia, olha, eu acho que tem que tributar tal aspecto, como foi uma das coisas que a gente hoje de manhã observou. Eu acho que tem um outro programa que deveria ter sido resgatado, isso ou aquilo. E as pessoas podem aderir àquela ideia, podem contrariar e dizer, não, eu não concordo, eu discordo. Então, você pode dar a sua ideia, você pode entrar e partilhar a ideia de que uma outra pessoa colocou e a proposta é que a gente possa criar um debate sobre essa perspectiva. O Brasil, ele avançou muito nos últimos 15 anos, avançou muito mesmo, do ponto de vista de redução da desigualdade, não só de redução da pobreza, depois nós vamos ter oportunidade de discutir algumas coisas aqui. Agora, mesmo tendo avançado tanto, ele continua sendo um dos países mais desiguais do mundo. Quer dizer, nós avançamos muito e isso não pode ser dito como se fosse, não, fizemos o suficiente. Não, ao contrário, por que nós fizemos tanto e ainda existe tanto a ser feito, é que nos dá a perspectiva de que é possível continuar avançando. Eu acho que é nesse o sentido da plataforma, nós queremos mais. Não foi suficiente. Não pode ter retrocesso, mas não é suficiente, nós temos que avançar muito. Sobre os avanços, quer dizer, repercutiu relativamente na imprensa brasileira uma pesquisa de uma pessoa ligada lá ao Thomas Piketty, que escreveu Capital, que estuda a desigualdade, falaram, não, a desigualdade não caiu tanto no Brasil, era mito. Por que surgiram esses dados e você contesta? Como é que você vê isso? Então, primeiro que é muito interessante... Eu acho que eu quero explicar isso, porque isso é um ponto que agora, no início da desconstrução, chegamos no ponto principal, né? Olha só, primeiro, a imprensa está lendo o trabalho desse pesquisador, do Piketty e desse pesquisador em especial que entra para discutir o Brasil, só na parte que lhe interessa, porque o que ele diz? Do ponto de vista da riqueza acumulada, do ponto de vista do patrimônio, não houve distribuição de riqueza no Brasil. Se você for olhar a renda, ele diz, teve distribuição. Então, como é que você explicava isso? Porque a gente se viu até... E o Brasil avançou tanto em outras áreas. Aí a imprensa ignora tudo o que ele está dizendo, olha, houve grandes avanços no Brasil no último período, mas quando a gente olha, certo? O acúmulo de riqueza e de patrimônio não houve distribuição. Então, é isso que ele está dizendo. Agora, a imprensa está pegando o assunto e dizendo, não houve distribuição, não houve redução da desigualdade no Brasil. Ele está dizendo, não houve redução da desigualdade nessa ótica. Até o objeto do estudo dele é realmente a discussão de distribuição de riqueza, que é a grande preocupação do Piketty, que também ninguém disse qual era o grande foco do Piketty quando ele discute riqueza. É o seguinte, a riqueza no mundo continua sendo concentrada e a concentração acontece na mão dos filhos e dos herdeiros. Quer dizer, essa discussão de meritocracia é uma grande bobagem. Que é, ah, é a meritocracia, ganha para... É a meritocracia pela genética. Continua sendo. É a meritocracia pela genética, no fundo. Hereditariedade. É a meritocracia, não é meritocracia. Exatamente, quer dizer, o principal debate do Piketty, que é para mostrar isso, continua havendo concentração de patrimônio, e que as grandes famílias continuam enriquecendo cada vez mais, foi ignorado no Brasil e o debate ficou. Ó, quando você olha imposto de renda, não houve desconcentração de renda no Brasil e não houve desconcentração de patrimônio. Então, tem duas questões que eu queria levantar sobre isso. A primeira delas é que, se é verdade que olhar... Eles criticam muito a PNAD, porque a PNAD é o que nós temos de mais eficiente no Brasil para discutir renda e outras, que é a pesquisa que nós temos do IBGE. Mas, de fato, ela é ruim para olhar as duas pontas. Por quê? Porque quem é rico não declara a sua riqueza para um pesquisador. É verdade. Agora, quem é pobre não declara imposto de renda, não paga, é isento. Não está sequer na ótica do imposto de renda. Se eu não me lembro, mais de 80% dos brasileiros não tem renda para declarar imposto de renda. Então, quer dizer, a metodologia para fazer essa composição, ela é muito difícil. Eu, na verdade, queria levantar três aspectos. Então, primeiro isso. O imposto de renda, ele também é muito ruim para discutir qualquer coisa no Brasil, porque a grande maioria da população não paga imposto de renda. E a outra parte sonega. E a outra parte sonega. As pessoas que pagam, os bilionários brasileiros, sequer declaram o que eles iam como lucros e dividendos, que é só fortuna anual. Eles não declaram, você não precisa declarar isso. É só lembrar. Não é pagar, você não declara. Esse governo fez, se eu não me engano, dois, três programas de repatriação. Quer dizer, porque as pessoas mantinham patrimônio fora, não declarado. Agora, tem aquilo que a gente... Porque, assim, o que se chama de patrimônio? O que é realmente patrimônio? Vou pegar dois exemplos do que eu considero um bem, para não falar de patrimônio, mas um bem estratégico que pode ser absolutamente relevante do ponto de vista de riqueza para um pobre e que não entra em conta nenhuma, na verdade, que é o acesso à água e acesso à energia. Imagina uma pequena propriedade rural, no Nordeste, que passou a ter água e passou a ter energia. Essa propriedade foi viabilizada. Sem água e sem energia, numa seca de cinco anos como nós vivemos no Brasil, o que teria acontecido com essa propriedade? Ela teria sido abandonada e teria sido objeto de concentração do capital. Quer dizer, você discute a concentração do capital numa ótica, mas ignora completamente o conjunto das políticas públicas... Ou seja, seria propriedade sem renda, não serve para nada. Ou seria... Acabaria na mão... Acabaria na mão de um grande latifundiário. Entendeu? Quer dizer, você geraria concentração de renda e uma tragédia, porque essa família que abandona essa propriedade, você perde uma propriedade que estava na mão da agricultura familiar e ele vai virar provavelmente um pobre numa grande cidade nordestina ou vem para o sul. Então, você não enxergar que esse bem, que são dois bens estratégicos absolutamente relevantes e com valor agregado na família, é impossível de ser medido quanto custa uma cisterna para uma família, eu te pergunto. Sabe quanto custa uma cisterna? Em torno de R$ 2.500. Tem gente que nem sabe o que é cisterna, que é um reservatório... Aliás, é importante o tema que está acabando com as cisternas antes de jogar. Um reservatório de água. Chove no Nordeste, mas chove muito pouco. Quando chove, eles enchem essa cisterna com essa cisterna e com a segunda cisterna que a gente usa para produção, você tem não só água para beber, água, não tem água. Sem água, você não cozinha feijão, quer dizer, sem água, você não cozinha feijão, você não cozinha arroz. Não é só água para beber. Eu lavo o prato, é uma coisa que fica uma coisa... Mas assim, eu não como, né? É coisa assim, fica aquela coisa... Ou seja, mas é outro programa social que está sendo atacado e provavelmente, quer dizer, muito mais barato do que a política anterior, que era a política dos açudes, disso, de furaposto, não sei o quê. Como é que um programa desse pode ser cortado? Quer dizer, o que explica isso? Qual é a lógica de acabar com o programa das cisternas? Como está noticiado ontem? Eu acho difícil explicar qualquer lógica do que está acontecendo, porque não teria nenhuma base objetiva para você justificar. No caso do programa de cisternas, é um programa reconhecidamente eficiente, premiado no mundo todo, com todas as suas contas aprovadas em todos os lugares, é uma das principais referências do programa eficiente, gera emprego, usa material local, garante que a população evita o êxodo rural, evita a concentração de terra. Então ele estava debaixo do seu ministério? Tudo, estava. Era no combate à fome? Era no combate à fome. E foi na sua gestão que deu um salto a entrega de cisterna? Deu um salto, deu um salto. O que foi? Por que foi? Primeiro que teve uma modificação na legislação que permitiu que a gente passasse a tratar cisterna como entregas. Antes, cada cisterna era como se fosse uma obra. Você tinha que prestar conta de cisterna... Cada cisterna de uma família era uma obra? Era uma obra, como se fosse uma hidrelétrica. Então eu tinha que prestar conta de quantos sacos de cimento, quantas pessoas trabalharam... Só que a cisterna, ela é um valor único, ao contrário de uma hidrelétrica, que são valores variados. Então, o que a gente conseguiu organizar? Que o processo de prestação de contas, de organização e de convênio das cisternas, ele levasse em conta que o valor da cisterna varia entre tanto e tanto e que, existindo a cisterna e ela sendo comprovada, o dinheiro foi bem gasto, certo? Então, com isso nós conseguimos chegar a 1 milhão e 200 mil cisternas. Para você ter uma ideia do que isso representa, cada família é uma cisterna. São 4 milhões e meio de pessoas. Beleza, você está recebendo aqui muitos cumprimentos, você tem muitos fãs na internet, importante que você saiba. Eu sei que seu tempo está muito curto, quer dizer... Olha que interessante, tem até o Xilito Aristides, que mora aqui em Milagres, em Ceará, na minha casa tem uma cisterna, ele está dizendo aqui. Eu queria passar umas tabelas com você de dados que comprovam aqui a redução da desigualdade. Já está no ar aí, produção Nath? Pode passar da primeira, a gente vai passando aqui, o som está correndo e a gente pode ir comentando. Aí você comenta, nas muitas fases da pobreza, o que aconteceu com os mais pobres? Primeiro dado, evolução da extrema pobreza que cai... O que eu acho que é interessante nessa primeira tabela é o seguinte, durante o período onde o país assumiu o discurso neoliberal, que foi o governo Fernando Henrique Cardoso, que a ideia era nós vamos tomar um conjunto de medidas para voltar ao desenvolvimento e tudo mais. A pobreza ficou completamente paralisada. Ficou no mesmo lugar. Ficou no mesmo lugar. Não caiu, o país foi vendido e nós chegamos em 2002, pior do que estávamos em 1994. É, o dado mostra que a queda começa efetivamente... A partir do governo do presidente Lula, a pobreza e a extrema pobreza começam a cair de forma permanente e sistemática. Tinha muita gente dizendo, ah, o Bolsa Família está tirando as pessoas da miséria e elas estão indo para a pobreza. Não é verdade. A pobreza cai mais ainda do que a miséria, mostrando que, na verdade, é um conjunto de... É muito mais. A queda da pobreza é muito mais intenta do que a queda da miséria. Por que o salário mínimo? Por que a aposentadoria? Porque tem mais emprego. Porque tem mais emprego, exatamente. São milhões de empregos formalizados, quer dizer, empregos, portanto, com valor do salário maior. Agora, não basta a gente olhar a redução da pobreza do ponto de vista da renda, porque a renda é um dos aspectos da pobreza. Se a gente for olhar, por exemplo, o próprio Banco Mundial diz isso. A pessoa, a pobreza, dependendo da situação econômica, a pessoa pode entrar, melhorar de renda ou piorar de renda, que é o que está acontecendo agora, por exemplo. Com a crise econômica mundial, a pessoa piora de renda. Mas você tem outros dados aqui. Você tem, por exemplo, aumento do acesso à educação, acesso à geladeira. Esse dado da educação, eu acho especialmente ele muito sensível e importante. Produção. Produção. Muito sensível e importante pelo seguinte. Tem muita gente que fala assim, ah, não está mudando a quantidade de analfabetos no Brasil. Só que você tem uma quantidade de pessoas idosas no Brasil grande, é difícil você mexer com o estoque de educação no Brasil. Então, vamos olhar, ao invés de olhar o estoque, vamos olhar uma variável de fluxo. E eu escolhi uma variável de fluxo que eu acho que é a mais sensível de todas, que é meninos e meninas de 15 anos de idade que terminaram o ensino fundamental na idade certa. Porque com 15 anos você está terminando o ensino fundamental, o segundo ciclo de ensino fundamental. Por que esse dado é importante? Primeiro, que mostra que esse menino conseguiu evoluir ao longo do ensino fundamental bem a ponto de não chegar com defasagem no final do ensino fundamental. E essa é a variável mais estratégica porque ele continua estudando. Ou seja, que ele vá para o segundo grau. Que ele vá fazer o ensino médio. Por quê? Esse menino chega muito atrasado no final do ensino fundamental, ele não vai seguir estudando, ele vai começar a trabalhar. Então, é importante que ele... Olha o que acontece. A gente tinha, em 2002, quando o presidente Lula sumiu, 31%, somente 31% dos mais pobres terminavam o ensino fundamental na idade certa. Em 11 anos, em 12 anos, isso dobra. Quer dizer, você pode continuar achando baixo, eu também acho baixo. Somente 60% dos mais pobres no Brasil terminam o ensino fundamental na idade certa. Só que era 30% e em pouco mais de 10 anos, de uma década, dobrou. Então, você pode dizer, se eu continuar fazendo a mesma coisa que eu estou fazendo agora... Daqui a pouco, né? Daqui a pouco, esse país vai ser um país de iguais. Quer dizer, a redução da desigualdade é muito grande. Você tinha 30% de desigualdade em acesso à educação. Não, não é em acesso. Por quê? Porque a gente não tinha mais problema de oferta. Entendeu? Não tinha problema de oferta de ensino fundamental no Brasil. Você tem problema de oferta no ensino superior. Mas no ensino fundamental não tinha... Esses meninos estavam trabalhando... O problema era de qualidade de ensino. De desalento. O menino não aguentava, ia repetindo, repetindo. Não tinha nenhum estímulo. E esse menino trabalhava, minha gente. O trabalho infantil acabou no Brasil. O trabalho infantil entre os pobres acabou no Brasil. Ninguém disse isso. Isso é uma vitória do país. Um país marcado pelo trabalho infantil. Acabou. Eu lembro que todo ano a senhora dava uma entrevista e viu com os números assim, que era tudo meio mandraque. E aí a senhora explicava, olha, mas o trabalho infantil está acabando. Eu só vou fazer um comentário aqui, Tereza, porque eu estou de olho aqui no cronômetro pelo seu voo. Socorro. Mas só para dizer o seguinte, a gente tem muito mais tabelas. Eu vou colocar à disposição de todo mundo que estiver compartilhando. A gente põe no link de Facebook, porque, enfim, a gente não vai conseguir mostrar, porque são várias tabelas. A gente mostrou a redução da pobreza e o aumento do acesso à educação. Então, vamos lá, Paulo, a sua questão. Opa, agora até... Não, minha questão era... Não, que era a questão do trabalho infantil que ela estava fazendo. Não, exatamente. Que desapareceu no Brasil. Exatamente. Porque é uma discussão que era muito atual antes do governo Lula. O trabalho infantil. Campanha do trabalho infantil. Fundar até entidades. Adote sobre criança. Não é adote uma criança, mas contra o trabalho infantil. A denúncia do trabalho infantil. Esse problema meio que sumiu. Agora, quando as pessoas pegavam estatísticas, tem mal de dizer que o trabalho infantil continua. E a senhora está falando que isso é uma coisa residual. Explica um pouco isso, porque é importante as pessoas entenderem. Olha só, qual trabalho infantil terminou? O trabalho infantil continua existindo no Brasil. O trabalho infantil da década de 90, ele era o seguinte. As crianças estavam no meio rural. Elas tinham menos de 14 anos de idade, certo? Então, elas tinham entre 9 e 14 anos de idade. No meio rural, elas estavam fora da escola e era um trabalho perigoso, porque elas estavam em olaria, em carvoaria, no corte de cana. Esse trabalho acabou. Essa criança trabalhava por quê? Porque se ela não trabalhasse, a família dela passava mais fome ainda. Ela trabalhava para comer. Esse trabalho no Brasil acabou. Onde está o trabalho infantil hoje no Brasil? O menino é branco, não é mais negro. Ele tem mais de 14 anos de idade e ele está em São Paulo. Quem é esse menino? É o sobrinho do dono da padaria, que está na caixa trabalhando sem carteira assinada. Ele tem 16 anos de idade. Por que isso é trabalho infantil? Porque no Brasil, trabalhar sem carteira assinada, com menos de 18 anos de idade, é crime. Então, a gente chama de trabalho infantil. Então, quando você vai olhar a estatística, continua tendo trabalho infantil. Só que esse menino tem renda de mais de R$ 1.100,00 per capita. Então, essa família é uma família de R$ 4.000,00. Ninguém está dizendo que ela é rica. Agora, esse menino não trabalha para comer. Esse menino não trabalha para quê? Trabalha para levar a namorada no cinema. Essa menina trabalha para comprar a roupa que ela quer. Nós estamos falando de uma classe média baixa com um trabalho não regularizado. Aí é que está o trabalho infantil? Hoje, no Brasil, o trabalho infantil está no Sudeste. O menino estuda. Ele é branco. Ele estuda. Então, ele está na escola. Ele trabalha durante uma hora, uma hora e meia por dia. E ele está no Sudeste. Não está mais no meio rural. É urbano. Quem é esse menino? Então, você encontra esse menino aqui. Você pode vai aqui na padaria, na esquina, você vê esse menino trabalhando. Ele não é. Então, o trabalho infantil, que era desesperador. Todo trabalho infantil nós temos que condenar. Só que você tem um tipo de trabalho infantil que você consegue combater como nós combatemos. Com Bolsa Família, com políticas de fiscalização, com ações que são ações da sociedade civil. Então, quer o quê? Porque esse menino tem que ir para a escola, esse menino tem que receber um dinheiro. Agora, você não tem bolsa que tire esse menino que tem uma renda per capita de R$ 1.200, R$ 1.400. Qual é a bolsa que você dá para ele parar de trabalhar? Tereza, você foi uma das ministras mais próximas à presidente Dilma. Enfim, quer dizer, até porque tinha uma centralidade no governo dela, essa questão do combate à pobreza. Muita gente que segue, que acompanha o 247, fica indignada, não só com o impeachment, mas também porque não se trabalhou mais a questão da anulação do golpe, do volta a Dilma. O próprio PT também, quer dizer, que não colocou talvez mais energia do que poderia, do que deveria ter colocado. Como é que você vê a situação dela, quer dizer, ela vai ser candidata, não vai, quer dizer, como é que você faz um balanço geral aí do que aconteceu com a Dilma? Olha, algumas perguntas você tem que fazer diretamente para ela, porque realmente eu não teria nem condições e nem saberia responder. Agora, eu acho que nós tentamos fazer, e eu não sei se a gente fizesse mais, se a gente conseguiria reverter uma situação. A gente tem uma maioria no parlamento, para quem assistiu a votação do impeachment, o que foi aquilo? As cenas são cenas que rodaram o mundo, porque eram... Grotescas, né? Grotescas. Grotescas. O que seria necessário fazer para reverter aquela situação? Talvez o que esse governo está fazendo, que é pagando. Isso a presidenta Dilma não ia fazer de jeito nenhum. Entendeu? Pagar as pessoas para que elas mudassem seu voto. Não sei se teria resultado, certo? Talvez sim, talvez não. Só que isso ela não ia fazer em hipótese alguma. Então, ela arcou com as consequências de não ter entrado no jogo político mais baixo e mais mesquinho, que é o que gerou o impeachment, na verdade. Pois é. Agora, os programas sociais tinham muita repercussão internacional e tal. O Brasil tinha uma presidente reconhecidamente honesta, que vinha conduzindo um processo de combate às desigualdades. E hoje a gente tem um governo com um presidente, vamos dizer assim, denunciado por corrupção, organização criminosa, formação de quadrilha. Pelos seus contatos, como é que isso está repercutindo fora do Brasil, no meio universitário, no meio acadêmico? Como é que as pessoas estão vendo o Brasil hoje? Hoje, cada vez mais fora do Brasil, eu acho que, mesmo dentro do Brasil, eu acho que é difícil você encontrar alguém que sustente que não foi golpe. Eu acho que o ano passado, o ano retraso, logo depois do impeachment, a gente defendia essa ideia do golpe e tinha gente que defendia, sim, claramente que não foi golpe. Hoje, você conta nos dedos quem tem coragem de dizer, as pessoas dizem, não, foi golpe, mas pela estabilidade é melhor manter, vamos esperar as eleições no ano que vem. Agora, fora do Brasil, não tem ninguém que sustente que não foi golpe. Ou seja, o dano é irreversível. Irreversível. E do ponto de vista da construção das políticas públicas também, quer dizer, do papel do Brasil, do papel do Brasil como ator internacional. Hoje, não é só porque o presidente, o governo é um presidente corrupto, tem um país governado por políticos corruptos. A atuação do Brasil, que foi superimportante na construção da cooperação Sul-Sul, na agenda de fortalecimento, de atuação de vários países, como é o caso dos BRICS. Essa agenda passa a ser revertida toda. Agora, tem um dado que eu vi hoje, bem interessante, depois, se vocês tiverem a oportunidade, eu sugiro que vocês conversem com a Esther Dweck. Ela estava me mostrando hoje. A gente ficou olhando muito o que aconteceu com os 10% mais ricos. Ela me mostrou um gráfico hoje, mostrando um percentual bem pequenininho dos super ricos no Brasil, que são os rentistas, vivem do sistema financeiro. E o que acontece quando o juro no Brasil começa a cair, que coincide com o período do governo do presidente Lula e, principalmente, da presidenta Dilma? Que é quando essas pessoas começam a perder dinheiro. Talvez ali a gente encontre elementos importantes de por que parte do empresariado, por exemplo, aderiu a essa agenda, um empresariado que não tem compromisso nenhum com a produção dentro do país, quer dizer, vive de renda financeira. Como você disse, destruiu o próprio mercado. Paulo, então, última pergunta. Chama a Esther aqui para a Friam. Senão ela perdeu o voo. Senão ela perdeu o voo. Eu queria uma questão. Seguinte, pensando que nós temos agora, já foi aprovado, a Constituição tem um limite, um teto para os gastos públicos. Esse teto se limita pela inflação do ano anterior. Portanto, nós vamos ter uma redução nos gastos públicos e, como sempre, a redução se faz nas costas dos mais pobres, porque são os que têm menos poder de barganha, de pressão. Quanto tempo a senhora acha que os programas sociais, que são uma coisa generosa e que dependem de gastos, desses de estarem no orçamento, conseguem sobreviver? Por exemplo, o Bolsa Família. Olha, o impacto sobre o conjunto da agenda social no Brasil é muito grande. No caso da assistência social, por exemplo, o Sistema Único de Assistência Social, que é a rede pública que dá sustentação às agendas sociais, inclusive ao Bolsa Família, ele teve uma redução de 98%. 98%. Agora? Caiu. Vai ter para o ano que vem. Ele já caiu esse ano muito, muito, muito. E para o ano que vem que é 98%? 98%. O que vai acontecer? Não, vai cair de quase 3 bilhões, 2 bilhões e 700 para 70 milhões. Mas o que vai acontecer com hoje? Não, aí você pergunta assim, o que vai acontecer com os abrigos de idosos? O que vai acontecer com os abrigos de crianças, que a gente chamava de orfanato antigamente? O que vai acontecer com as pessoas vítimas de violência que eram atendidas nos centros de assistência social? O que os municípios vão fazer quando o governo federal parar de financiar a rede de assistência social? Isso é o fim do que a gente chama Sistema Único de Assistência Social. Vai ser o primeiro dos grandes sistemas a morrer no Brasil. Morre ano que vem. Morre ano que vem. Atrás dele vem o resto. Então dizer, ah, mas o Bolsa Família, o Bolsa Família ano que vem já vai ter redução. Já vai ter redução. O dramático é que junto com... A medida que aumenta o desemprego, reduz-se o dinheiro da saúde, da educação, reduz-se o benefício de prestação continuada, o salário do desemprego, o salário. Essa é uma pressão que toda ela vai para cima da assistência social. Que não vai ter dinheiro nenhum. Ela foi o primeiro dinheiro cortado. Por quê? Porque ela tem menos proteções na legislação. E ela é mais invisível a setores médios. Tem gente que nem sabe o que é um CRAS, um centro de referência em assistência social. Por quê? Porque eles estão nas periferias. Ela é visível quando ela se torna violência, quando ela se transforma em violência. E as pessoas quando pensam na pobreza, na população vulnerável, elas pensam naquela que incomoda ela, que é quem está debaixo do viaduto. Nós estamos falando de uma massa de população no Brasil que não é a população de rua. A população de rua é residual perto da população pobre no Brasil que não está incomodando a classe média, que às vezes está perdida no meio do sertão, que está na floresta, que está em cidades pequenas e que vai ser jogada cada vez mais, aí sim, para a rua e para o desalento. E os idosos, o dia que a aposentadoria for reformada, que eu espero que não aconteça no Brasil, nós vamos ter o que a gente chamava de mexicanização no Brasil, que é os idosos descobertos que vão passar a ir para a rua também. Você não encontra idoso na rua no Brasil. Tereza, eu queria agradecer muito a você, muito a todo mundo que nos acompanhou. Vou pedir para todo mundo compartilhar, porque eu vejo aqui que as reações foram muito positivas. As pessoas te adoram, é o seu coraçãozinho para cá, sinal positivo. Então, se vocês puderem compartilhar, seus amigos também vão assistir, é importante para todos nós, para que um Brasil melhor possa voltar, né? Isso mesmo. Obrigado. E vamos correr até o aeroporto. Vamos. Tchau, tchau.